Eu sei que este rapaz não seja muito bom. Só vai pensar, vai pensar. Está cal... está quieto! Não está, pardo. Claro, é que eu estou aqui. Eu sei, eu sei o que sou. Estevas significam tanto para mim. Sim. E a culpa também é minha, porque és a minha parte toda do dia. Não, não penso nisso. Tu és o... És o melhor culpado. A verdade é que a propriedade começou a ter por juiz ou por isto ou por aquilo. Enfim, enche-se de dívidas. E o culpado sou eu. O que é que tem que ver?